E aí gamers, Catu aqui com mais um vídeo para vocês, começando agora a live um pouco atrasado, tinha entrado nos problemas técnicos, agora realmente está online né, acabando de ficar online aí, convido a todos aí que estiver aí assistindo, se inscrever, compartilhar, deixar o like, marcar o sininho para o YouTube, não é vinte para ninguém, e estamos aqui na expectativa de vários anúncios importantes aí, de jogos né, estamos aí com o nosso amigo aí o Gabriel, falam oi Gabriel, e aí galera, belezinha? Estamos aqui hein, dá um feedback aí pessoal do áudio, das vozes, como que está, estou com o God of War aqui ao fundo, vou jogar ele um pouquinho até começar o evento, beleza, e comentar aqui, deixa eu abaixar mais um pouco o volume dele aqui, salve, estamos ouvindo? Estamos ao vivo, estamos aí também com o Dark Day também, eu estou aberto com o God 2 aqui, só para jogar um pouquinho até começar o evento, vai comentando aí, qual quiser a expectativa né, tem aí pessoal, o jogo Day 1 né, tanto no PC quanto no Playstation vai sair simultaneamente, o pessoal está falando aí isso né, mas já tem aí a notícia que vai ser só jogos de serviço né, tipo Helldrives, é, Helldives né, qual mais de serviço aí Lucas, que tem aí da Sony? Tem o tal do Concorde né, Concorde, outros jogos pessoal, de serviço, beleza, aqueles jogos de serviço, não, mas o Helldives não né, o Helldives não é de serviço, já tem já né, é de serviço né, ele é, mas de serviço, que questão assim, da assinatura, no caso de serviço é de assinatura, não é? Não, serviço eu digo jogo como serviço, que nem é o COD, que nem é o Fortnite, entendeu? Ah tá. É um jogo que vai recebendo conteúdo assim, sabe? Ah, entendi, então não é totalmente fit to play né, no caso. É ao longo do tempo, isso, isso, isso. Exato, não necessariamente fit to play né, pra ser um ingresso, peraí meus amigos. O meu feedback aí diz que tá indo bem a live, tá, a conexão é excelente, dois espectadores simultâneos, assistindo. Vou compartilhar ela aqui né, com o pessoal, porque o pessoal... Eles vão revelar o Gameplay e o Concord, mano, no PS5. Vamo ver, ó, o PlayStation Studios. Tô na nova da história, você tá muito adiantado na nossa frente. O PlayStation é só mais um pouco, o Concord? É... Firewall. Tá, pra esse aqui, pra mim, o PlayStation Studios. Vamo ver. Firewall. É só no Firewall. É o Concord. Firewall. Firewall. No, I can be playing for the house. I'm gonna play for the house. Oh, jukebox. It wasn't the plan. It was a spontaneous, creative decision made after years of careful research. Being really old and almost dying a bunch doesn't count as research. Almost dying is the best way to learn how not to die. Besides, it worked, didn't it? How much longer for the upload? Uh, two more minutes. Hey, start time. Tie it with hot sauce. You'll like it. Trust me. Oh, do not trust him. No. Where's this coming from? It's coming from you back on the ship saying, trust me, we're professionals. We'll stick to the plan. We can do this. And then, back. You'll miss pursuing three gunner suspects now on the run. Causing downtown... That was not the plan. Technically, it was a plan. This just wasn't the same plan that we started with. If we don't leave with this blue button... Neymar. We will. We will. I'll be waiting outside. No one moves. We'll be taking this off your hands. What? This? Funny. 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 Slow them down a little for you. Meat at the rendezvous. What? Where's the rendezvous? I didn't catch that. Copy that, Bill. Seatou! Bem-vindo. Você é um dia. Fiquei. Eu tenho apenas um dos meus. Mas como essas mãos? Como é que é? Você ainda está me mal? Lenox! Fiquei. Por que? Por que? Por que? Você está. Você está? Eu estou nevando uma uma coisa para a destruição. Viva. This would be a very dishonorable way for us all to die Don't worry, nobody's dying dishonorably And also, we're bringing this back with us Hey, hey Mark What are you doing? Getting us to the rendezvous point Perhaps we should have let go also One-off, do not dare But we were supposed to stick together If you let go, I swear I will reinvent you Oh, look, there they are Hi What the? I am glad you avoided a dishonorable death Almost dying is the best way to learn how not to die Or something I knew this was going to work This wasn't the plan No, it just wasn't the one we started with All right, another satisfied customer Goods delivered, I send everyone their cut So do you, like, carry it around with you for emergency bland situations or whatever? Hey, Mara Don't joke about something like this Our next job is somewhere with less scaffolding We'll have no scaffolding Zero scaffolding, I promise We were apart for so long I thought I'd never feel your fiery embrace again You sound ridiculous Concord is a 5v5 first-person shooter set in the vibrant sci-fi universe of the Concord galaxy In Concord, from the moment you log on, you are part of the crew of the North Star A group of guns for hire known in our galaxy as free gunners Free gunners are those lucky enough to be free to roam the stars They take high-stake jobs on worlds across wild space Where they face other fiercely competitive free gunner crews Here's the very first look at the gameplay of Concord Free gunning It's hard work But it's hard work And we don't take it for granted Being a free gunner means Well, you're free Right on target Yeah, you better run Free gunners have a shot at making something of themselves A chance to be someone Alright Ah, credo How game players, can you see? I'm gonna drop that, dude I need a second to fix myself up And in the wild, it's anyone's game You won't survive on your own Target blinded No end We've gotta risk our lives every day to do the job I'll clear the way Time to show them the big guns That's me O que é isso? Eu estou bem gostando de formar E juntos, nós vamos fazer o nosso marco nessa galáxia. Para o jogo da Riot, o menino joga? Valorant? Temos que instalar Valorant, senão não é muito. Não, é Valor. Temos que construímos uma base de base de jogo, forte, cor movimento, visceral, e habilidades expressivas. Nós nos encontramos muito influenciados por jogos de luta e até estratégia de jogos, e a forma interessante que a simmetria dos personagens faz cada jogo, cada matchup, sentir muito diferente. Leaning para a simmetria dos personagens, realmente puxando o espaço de possibilidade de dois personagens colidindo, é tudo para criar oportunidades para improvisação. É onde nós podemos sair do caminho e deixar os jogadores encontrar sua própria magia. Nós também temos habilidades que devem ter impacto além do combate direto. Deploiable gear, que pode persistir durante um jogo completo, então, se isso é múltiplas rodas de um modo, ou múltiplas respawns em um jogo. Há padas de cura, bloco de domes, explosivos de trapos, lane-blocking-walls, todas as formas de suportar sua equipe ou disruptar seus inimigos. As equipes coordenadas podem se juntar e jogar em frente, dependendo de onde e quando isso acontece, os jogadores podem mudar a batalha para sua vantagem. Caralho, mano. Nós temos tudo, de misteiros e medicos, Gosteira, velho. Gosteira, mano. Gosteira, mano. Gosteira, mano. ESG1, mano. Suco da ESG1. Gosteira, mano. Que suco da ESG1. Será que eles são igual ao Overwatch? Será que eles tem algoritmo só para fazer meninos? E seguido pelo lançamento global de Concord no 23 de agosto de 2024 Sorte da Xbox Você nem vai anunciar a Xbox para enfrentar a Sony Talvez tenha, né? A Sony acha que alguém vai pagar por isso, cara? Beta, tem uma beta, tem um beta, que dia? Já falou o dia não Quem comprar o jogo vai ter um beta acesso Acabou, pronto, é só isso Nossa, é legal, mano Ah, eu te sei, logo eu vou dar um Fog Narog E PC Olha, eu vou dar um Fog Narog para o PC, olha Você parece um... ...cualme e razão... ...cualme e razão... ...e uma pessoa calme e razão... Vamos lá! Nós não queremos mais. Nós somos Kratos. A guerra está chegando! A Prophecia é savior de Wutcher. Você vai morrer, Kratos. A guerra está chegando. A guerra está chegando. O Thor morre. Mas não é o Kratos que mata ele não. Espoila tudo, espoila tudo. O Thor morre. O Thor morre. Não tentamos considerar. Nós temos guestos! Ajuda a espoilar, amigo Gabriel. Um cachorrinho morre logo no início. A alma dele entra no Fenrir lá. O irmão da Freya morre bem. A Freya perdão Kratos. O que mais? Porque é escrito. Não, velho. Embora você tem que espoilar tudo para esses filha da puta. Como vai ficar? Esportar o jogo. Canta a parte da Nossa! Canta a parte da Norte! Com licença! Se esse cara usar o elemento da velha da velha. Tá baixa a voz do Gabriel! Qual é a voz do Gabriel? Sua voz tá baixa! É porque o meu microfone tava longe, mano. Que porra é essa? Ó, a DLC. Ah, não é não. Não é não. Isso aí é o Tekken. Eu acho que aquele jogo lá, aquele jogo, aquele Souls, né? Nossa, esse foi Spylon. É o Olong? É o Olong, ó. Ah, esse aqui eu acho que eu sei o que é, Lucas. Ah, é o Olong. O Olong, não é não? Mas, mesmo assim, alguém deve atirar. Ah, é o Jinest Warriors? É, mano. Ela tá diferente, hein? Não sei, é só ela que tá aqui. Esse aqui não pode virar o Lawrence também. Só pra Samurai, o Olong. Não sei. Não sei. O menino acertou, o Gabriel. O Dark Knight Warriors, mano. É, não sei. Ah, que nojo. É, não sei. Vamos, um Indyzinho enxergando. Momo, acho que eu estivesse o sonho ali. Não foi um sonho. Nós realmente fomos transportados para Mirroland. Ah não, mano. Que porra é essa, cara? É, a Sam tá se esforçando, velho. Isso aí é jogo de Nikita, mano. Nikita, disse que gosta de bonequinha. Vai tomar... É um Pokémon, mas só que agora dá pra estate. Mano, esse evento aí tinha que deixar pro Japão. Tinha que fazer um evento pro Japão. Que desgana é essa, mano? Bonequinha, mano? Ah, velho, hein? Do começo eu pensei que era aquele jogo lá, meu amigo, da... Do, da, da... Do Black Desert lá, do Black Desert. Cara, que porra é essa? Bonequinha Sons! Já passou dezesseis minutos, hein? Já falta 14, só. Vai ser uma hora de evento pro nada. Meia hora só, não? É uma hora, pelo que eu vi. Não tem muito tempo pra ir, vamos aguardar. Calma, não fica brava, gente. Tem muita coisa pra rolar ainda. Só não dá spoiler, tu não. Tem que ter as bofeiras, não tem como não ter bofeiras. Pô, mas é jogo da bonequinha, mano. Mas o Japão gosta, o Japão nem gosta desse crime. É você que procura o Infinity? Ou é o Infinity que te espera? Porque é Infinity que te espera. Aliás, são as estrelas. Ah, são as pontos... Olhos... Eu vejo o lugar que você fosse tão ruim. Típico Zework? É o O-Long! O que é o japonês? Eu agradeço a sua raça, mas tudo o que vindo eram verduras inferiores. Por que nós temos que fazer consequências de poder? O tempo... Mortação... Essas essências não vão cair em suas cabeças. O que é isso? Eu mostrei essa Drakonista! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Peraí, peraí... Esse é o meu plan. Jesus, de Deus! É inspirado em Souls nem um pouquinho, mano. Ragnar! Lembre-se. Não importa o que aconteça, nós não fizemos entregar esse mundo. Eu pensei que poderia ser um herói e romper o peito. Mas eu era um fúrbano. Não há esperança aqui. E os deuses que caminham entre nós? A fúrbano pela morte. Parece bom, velho. Para óculos, sei lá. Como diz o óculos que tem, não sei lá. A fúrbano, sua cabeça é minha! Eita! A fúrbano na minha perna me pediu de me matar. Eu te coloco na perna! A fúrbana na minha perna é imensurável! Eu pensei que poderia ser um herói. Não é a mãozinha avumadora que o Gabriel não gosta. Os heróis não sobrevivem os primeiros planos. Só os monstros fazem. A fúrbano na minha perna é imensurável. É o nome do jogo. Sky Dancer deu um monte. Eita porra! Parece ser bom, velho. Parece ser bom. Parece ser bom, velho. Outro PSVR. Da Century, hein? Da Century Fox. É Sky Dancer, Lucas. Sky Dancer. É da Universal agora. Baseado em algum filme. É isso, Alien? Ah, tá muito parecido. É Alien. Acho que é Alien. É Alien! É Alien! É Alien! É Alien! É Alien! É Alien! Rogue Incursion! Nossa, mas tá em fase, fase beta, hein! É... Não, desde 2024, hein! É... Não, desde 2024... É agora! É Alien! É Alien! É Alien! É Alien! Oi, todos. Eu sou Shawn Benson. Estou de volta no State of Play para apresentar mais detalhes que vêm na Playstation. Começando com um jogador muito antecipado pvp shooter, jogado em breve no PS5. Eu passei pro 4 também. Marvel, Lucas. Ah, foi mal, mano. Foi mal, meu parceiro. Que boa, né, meu? Ah, mas é porcaria. Quanto aquele lá... Ah, NETCase Games. Não aquele... Não aquele jogo Marvel tirou vovote lá? Não, mano. Ah, se for que ele lá vai ser bom, eu gosto. Eu gosto. Eu acho que é ele mesmo, mano. É, ele mesmo. É. Eu não boto esse jogo do jogo do jeito, mano. Caralho, a tela tá bem legal. Nossa, muito legal. Nossa, muito legal, mano. O que é que ele tem aqui uma partidinha aí? Free Fire Zone. Ah, é pra mim que ele tem que estar bem pra batida, mano. Insignificamente. O que é? 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 É incrível, mano. O que é? O que é? O que é? Não, aquele lá. A gente parece de pareção. Poxa, quem que é essa? tem um close beta aí pra gente jogar, beta fechado será que vai ter que colocar o nome é, esqueci o amigo Lucas, não vou te parcer então, calma agora é o Wall-Own é tá aparecendo o Sekiro? não, não, não não, não gastou não, não não, não não Onde você vai encontrar? Esse negócio não tinha havido não. Onde? 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 Olá! Estou muito atrasado, sei lá por que. Estou super emocionado de convidar todos os meus amigos de volta ao ano de Blackwood Winter Getaway. Onde? Onde? Você não pode escutar comigo, Michael. Você está indo abaixo. Ah, é! Estou morto hoje. Isso significa muito para mim. É um remaster? É um remaster, cara. É um remaster. Eu sinto que alguém está nos assistindo. Não tem base em 3D? Não tem alguém ali. Não tem alguém mesmo. Vamos fazer essa uma viagem que nunca esqueiremos. Clã! Eu não quero fazer decisões tempestíveis que vão ficar todos mortos. Eu não vou deixar eu morrer! Você deveria ficar aqui em 2 horas! Jessica! Ele não deixa eu morrer! Tá mano, mas é difícil! Se você salvar todo medo, tem dois não tem? Você tem um jogo 2? É, não tem um 2. Não mano, tem só esse. Pra mim que tinha dois, que o cara voltava e o irmão voltava e fazia graça. Breve! Ah não, é porque o acontecimento das irmãs é antes, né? Olha o Neste! Olha o meu pet! Tornado, calma! Se for coisa que você não quer ver, meu amigo, pode falar? Eu cheguei no Neste agora. Ah, é para com a Pixar. Não, beleza, beleza. Deixa eu ver. O Neste agora foi uma terra de paz. Breve! Breve, vim! Esse jogo não presta! Tá maluco! Esse jogo é maravilhoso! Quem gosta desse estilo? Quem gosta desse estilo? Quem gosta desse estilo? Não é malha! É! O que é que é? O que é que é? O que é que é? O que é que é que é? Quem gosta desse longehh? Agora, eles vêm para mim! Ah,occupens! F zweiten da cima! Cai tudo às vezes! Additional caiędzy! Cinaí, Tornado! Seja daí! Eu estou aqui! Eu vou ser o que vai enfrentar este sonho Não tem novos desta vez! Eu vou tirar sua cabeça por si mesmo! Mas eu não preciso fazer isso só Vai ser kick to play mesmo? Vai! Com essa qualidade? Cross processo! Você está jogando no T5 ou no T5 O processo é seu mesmo parece Cross play e cross progression Não tem porquê novos que eles vão fazer esse jogo Não tem porquê novos que eles vão fazer esse jogo Não tem porquê novos serviços Ah não, não tem porquê novos Não, mas está bem porquê novos Os caras são jogadores Olha, ilha, cessate Cessa antecipada Eu vou Então, eu acho que você vai ter que pagar Para jogar o acesso antecipado, provavelmente Se for parar, eu pago Ele é excesso late É ainda este ano Desculpe Eu estou desculpe Silent Hill Eu estava... Está bem, eu não me queria assustar você Não, 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 não Estou procurando Silent Hill Eu acho que você deve ficar longe Esta cidade, tem algo que está errado com ela? É perigoso? É perigoso? É perigoso? Está sendo decorado com a Git hack Mas deixa maravillam Eu vou tentar Não, eu falei, eu não tenha dor Não tem membro ver O que eu sou outra Falou Eu tenho para ser Acresado Tive Os caros Os caros Os caros Nos caros Será Uma Esta Czy B Gl Ou Não! Por que vocês não fizeram um um? Já tem um um? Tem não. 8 de outubro. Não tem nada. Hum, legal. Capcom anunciou esse próximo jogo no ano de outubro, oferecendo apenas uma visão do que está em sua franquia celebrada. Hoje eu estou muito emocionada de compartilhar o primeiro trailer de gameplay de Monster Hunter Wilds. Capcom. Ei, olha o Alu! Ei, Alu! As soon as we find a good spot, we can get things set up and ready to go. And then we can get started. This is gonna be great! Nossa senhora! Ah, rapaz? Gabriel, pode escolher qualquer uma das duas. Pode, minha amiga. A Regina é top, né, mano? É a puta que pariu. É aquele Dragon... ...Metal Hunter? É Monster Hunter. É Monster Hunter. É Monster Hunter. É Monster Hunter. Incrédible. Eu nunca ouvi de um Karaznoth que ouviu esse jogo. Mas no Japão esse jogo ganhou de horror. Um deles tem grandes espalhos na sua boca. Eu não sei hoje. Não sei hoje. Hã? Honra. O que é isso? Essa é a pele ao mesmo tempo. Vou fazer um des 이거를. Ah! Essa é a pele. Bom, isso é a pele. Quem é o mesmo? Olha o que é que está a pele? Quanto que está a pele? Agora se eu levando à pele do Pasco. Agora começando a procurar por ordem da malha! O que pesa? Você vê se é alguém bom aí sim, animação do bicho, animação do boneco Você joga Star Wars, o boneco é todo um marinha mole, ele tá tudo bem, ele é bem, ela é bem Você não, você vê aí, o bicho está aqui no meu meio, o bicho é massa Eu também não gosto dele Eu escolhi você como o lead hunter para essa expedição Obrigado, senhor O que podia parecer era... Travagem dele, não é? Wilds 20 e 25 Ano que vem Ah, também não faz diferença Gato feio do carai Gatinho Mas eu te estudo Mas é... É indo Uma parceria Ah, pelo amor de... Lucas! Ah, você queria ver, Lucas! Eu não falei nada, Lucas Meu Deus do céu, cara Tá ficando drogas Não do céu Liz Ph-Dum Polito Parece bom, parece mal Será que o Sonic sempre quis uma foto, até que fez um O Sonic Unbreak 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 Oxi, parece que ela tá O Sonic Unbreak É super bom É bem super Será que vai ser no plan? Vai ser frente ao plan? Vou jogar O Sonic Unbreak 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 Vai ser um cara Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos jogos que você já viu. E também para o playstation.com para as notificações sobre os dias de jogo. Essa celebração global vai ao 12 de junho. Com negócios no Playstation Store, novos conteúdos no Playstation Plus e mais. Acabou. Espera aí, não é possível. Obrigado por assistir.